E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, como de costume, aqui na descrição está o minuto exato de cada parte desse vídeo, caso você queira pular, mas já vamos direto para o que interessa. Como vocês podem perceber, eu abri aqui o meu WhatsApp e aquela função que eu comentei no canal há algumas semanas que viria já está disponível aqui. Quando eu clico e seguro em qualquer mensagem, aparece essa animação das reações. Como vocês podem perceber, no momento eu tenho aqui seis animações, meio que um botão ali de gostei, um coração, uma risada, um espanto, uma cara meio de triste e uma de benção, sei lá, graça, alguma coisa desse tipo. E como vocês podem perceber, qualquer mensagem que eu clicar, vou até utilizar aqui para baixo, vou pegar uma que eu não fiz nada ainda, cliquei, eu vou lá e dou uma reação, aparece uma pequena animação e fica localizado aqui embaixo, como vocês podem perceber, qual reação foi. O legal é que essa função vai aparecer mesmo para quem ainda não recebeu, ou seja, se eu tiver essa função e eu mandar para alguém que não tem, ela vai ver essa exata animação aparecendo lá para ela. E como vocês podem perceber, sim, eu posso mudar a reação que eu coloquei, a animação será refeita, assim como eu também posso ir lá e desfazer apenas clicando nela novamente. E sim, depois que você dá uma reação em uma mensagem, a pessoa ou mesmo você pode clicar nessa reação para poder visualizar a quantidade de reações que essa mensagem teve. Sim, isso funciona em grupos, justamente por isso eu tenho aqui o autor da reação e também a quantidade de reações daquele tipo que ela recebeu. Muito semelhante ao que nós já vemos aí, por exemplo, no Telegram, e com relação à mecânica em si, de você poder, por exemplo, dar um amei, um curtir, uma risada em uma mensagem. É uma função, uma mecânica que já existe em vários aplicativos. Há muito tempo, parece que finalmente o WhatsApp resolveu implementar. Na verdade, não finalmente, né? O WhatsApp tem essa ideia de falar de uma função agora e demorar sete meses, como foi a primeira vez que a gente viu indicios disso, para poder colocar. Então, depois de sete meses, alguns usuários betas estão recebendo isso. Não é todo mundo ainda, mas caso você queira saber se você já está com ela disponível, basta atualizar a versão mais recente do seu WhatsApp lá na Google Play Store. Depois que você tiver atualizado o seu WhatsApp, seja via Google Play Store, seja por algum APK, seja pelo site oficial deles em si, a última versão beta deve trazer a possibilidade de você clicar e segurar em qualquer mensagem, seja uma mídia, uma conversa normal ou mesmo uma figurinha, e dar essa reação. Pode ser que você atualize e não esteja aparecendo nada disso por enquanto. Para mim, por padrão, isso não aparecia. Inclusive, foi lançado um update no dia de ontem, 21 de março, e isso aí começou a aparecer para algumas pessoas. Ainda assim, não aparecia para mim, por isso que vocês podem tentar fazer algumas coisas como, por exemplo, vir em configurações. Em configurações, vocês podem vir em notificações, e deve estar aparecendo pelo menos essa opção aqui, que é o notificações de reações. Esse nome deve ficar melhor no futuro. Mas está escrito aqui que deve mostrar as reações às suas mensagens. Provavelmente, ativando isso, se tiver desativado, você ainda não vai conseguir enviar as reações, mas pelo menos vai conseguir receber se alguém que você conhece está com elas, e você vai ver pelo menos. Essa opção também vai ser útil, porque nem sempre você vai querer que uma mensagem sua possa ser reagida. Você vai poder optar por deixar ou não as reações ligadas, o que vai ser algo bom. Porém, mesmo que essa opção não esteja aparecendo ainda, eu consegui fazer uma gambiarra. Não vai ser todo mundo que vai conseguir, porque precisa ter o WA Tweaker, e eu só consegui ativar essa opção, porque esse aparelho que eu estou gravando está ruteado. Tem várias opções aqui na versão mais recente dele. Eu não vou deixar o download dele na descrição, por motivos que eu já comentei antes aqui no canal, mas tem um card aparecendo comentando um pouco mais. E aqui no final, para quem tiver rute, essa opção aqui de Enable Reactions vai aparecer, deve estar desativada, você pode ativar, reabrir o WhatsApp, e aí deve aparecer. Se não funcionar, reiniciar o celular, fecha os aplicativos, abre de novo o WA Tweaker, e aí ativa tanto essa opção aqui, que é o Enable Reactions, para receber, quanto também o para enviar. Essas duas opções aqui. Uma vez que você fez isso, pode voltar a abrir o WhatsApp, e aí sim, quando você clicar e segurar em uma mensagem, você deve conseguir ver as reações, para poder enviar. E se esse procedimento for um pouco complicado para você, ou se você não foi abençoado com a possibilidade de receber as reações, fica tranquilo, porque logo mais isso deve chegar para mais betas, e logo mais também vai chegar para mesmo quem não é um beta, assim que o WhatsApp terminar de fazer os testes que eles precisam. O que a gente sabe que pode demorar pelo menos aí uns bons anos. Eu espero que não, tomara que seja nos próximos meses, e de qualquer forma, como vocês podem perceber, para finalizar, funciona também aqui em mídias, e funciona também nas suas próprias mensagens. Não sei qual seria a vantagem de fazer uma coisa dessas, mas está aí. Quando isso for aperfeiçoado, eu devo comentar um pouco mais aqui no canal, eu imagino que quando a gente conseguir mais pessoas com isso, vai dar para ter uma visão um pouco melhor, de como é que fica várias reações em uma única mensagem, assim como fica, por exemplo, ali, é claro, do concorrente Telegram. Mas se você curtiu esse vídeo, não esquece, é claro, de reagir a ele, deixando o seu like ou o seu dislike, se você não curtiu, e se inscrevendo no canal, se não for inscrito. Galera, mantenham a calma, joguem o jogo, falou, e até mais. E aí